amarras oooooooow what the fuck bora bora eeemaa nao oi maninha voces estão estranhos ultimamente parece que viram o demonio oiii caralho o que isso Emma Uma faculdade Desligando o telefone, Emma O que você ouviu? O que você falou? Nada demais Então eu ouvi metade de nada Mama, você me assusta quando fica calma e focada Emma, sentirei sua falta quando tudo isso acabar Quando quer acabar? Esta nossa conversa Te vejo do outro lado Que outro lado? Da casa Emma Onde fica a loreira? Estamos assando marshmallows Emma Melos Desgraça Eu não quero demônio Aqui não existe esse tipo de palavrão Escutou? Para de falar palavrão, porra Aí ela falou assim Ele gosta de comer arroz, feijão, bife e batata palha Tinha arroz, feijão e bife, mas não tinha batata palha Sobrou pra quem pra comprar batata palha? Fui comprar batata palha do mercado ao lado de casa Então fui comprar batata palha, uma coca-cola Minha filha olhou pra mim e disse assim Mama, coca-cola? Ela falou, é a coca-cola, você vai tomar coca com a mãe? Ela falou assim Mas é que ele toma guaraná Eu falei carne e não cor dele? Caralho, eu vou comprar o que eu quiser nessa porra Bati a porta, fui pro mercado Comprar o que eu queria Voltou eu, a batata palha e o guaraná Mas quero deixar bem claro que foi porque eu quis Já tô chegando, Emma Emma Que nome feio Só uma perguntinha sobre o orfanato No orfanato, do que você mais gosta? Das cuidadoras, dos amigos, das aulas De nada Como é que eu faço pra mim? Pra a pessoa não ver que eu tô online Tô tem que coisar o coiso E depois apertar o negócio Coiso que deixa coisado E depois que coi... Gente, nós estamos aqui em limoeiro E a chinela da Emma torou Ai, que ódio Mas ela não quer que ninguém saiba A chinela da Emma torou A chinela Torou Meu Deus E eu tô na flor das... Que susto, bicha Eu sou uma anda Eu vou fazer uma pergunta pra vocês três E eu quero que vocês pensem bem antes de responder Norma, o que gostaria de ser quando crescer? Policial Hum, que legal E você, Emma? Médica E ser uma girafa Vai cuidar dos doentes? Que legal E você, Ray? Periguete Não Que periguete? Você nem sabe o que é periguete? Sei sim O que que é, então? É minha mãe Ray Let it go Let it go Eu sou a Frozen Não parece Ana, pelo amor de Deus Você não sabe andar em floresta Eu já te ensinei mil vezes Você não sabe Você não aprende Toda vez que eu saio com você É isso Eu falo Ana Não vai pra aquele lado E você vai Agora você sumiu E sua mãe Isabela Vai ligar e perguntar Onde que tá a Ana? E eu não sei Eu não sei onde você tá Eu não sei onde você tá, Ana Pelo amor de Deus Deixa eu falar com ela Deixa eu falar com ela Ana Ana Seja onde você Ai, gente, tudo Qual é o carro que queria ser um suco? Calma aí, calma aí Carro que queria ser um suco? Qual o carro que queria ser um suco? É um Mustang E no próximo bloco Você vai ver a prisão do influencer Que foi confundido com um criminoso Após a harmonização fácil Caralho, me cortaram Porra, tá difícil trabalhar Eu vou morrer Caiu o alicate Depois que eu coloquei ele E cortei meu dedo Ana, fala a verdade Você pegou o gilete E passou o dedo Não Caiu E você passou o dedo A gente já não tinha avisado? Eu vou morrer A gente já tinha avisado Que isso ia acontecer Eu vou morrer, gente Eu vou morrer Vai Vape? Não, maconha? Jamais Que isso? Sou da igreja Narguilha? Também não Filha da puta Fósforo Seguinte, Emma A gente vaza e deixa o estampinho aí Não podemos fazer isso, Reinaldo A gente é família Ô, Emma Cadê os moleque? Ah, deixa eles lá Sinceramente, Emma Vai se fud... Ah, atenção Eu quero escapar com todo mundo Boa Vamos escapar com todo mundo Não Com todo mundo não Mas que porra Oh my god Did you see a new goal? What new goal? Over there I think name is Jenny Is she pretty? No, what a pity? Let's see if you're dark Is she good money? Oh my god Hey! Espero que não tenha um penhasco Pior Bem pior, Ray É o Rio de Janeiro Ai meu Deus Emma, eu te vi ontem Sério? Eu também te vi Será que é porque a gente mora na mesma casa, seu tapar? Emma, eu te vi ontem Sério? E por que não me cumprimentou? Ah, eu não queria te perturbar enquanto você tomava banho É o que? É o que? Já era, Norman Te peguei Pera lá, véi Escuta o cheiro Vazei, fiote Essas crianças de hoje em dia Estão tão evoluídas Tá tudo bem Meu Deus, eu vou perder mais Oi, aqui é a Fê Criadora de todos esses áudios Eu fiz todas as vozes desse vídeo Por favor Todos os gachotubers Tik Tokers Todo mundo que for usar esses áudios É para me dar créditos E para os Tik Tokers Me dá IB Porque eu tenho Tik Tok Agradeço a todos por terem assistido até aqui Dá like, se inscreve, compartilha qualquer coisa pra me ajudar Que vai ter muito mais E tenha um bom dia Ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada Até mais Tchau 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 Tchau